Boa tarde a todos os presentes, daremos início agora a nossa sessão ordinária da Câmara Municipal sobre a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta esta reunião. Gostaria de agradecer a todos e dizer para vocês que é um imenso prazer estarmos aqui hoje reunidos no bairro Ana Rosa, a nossa querida Tabatinga, bairro em que nós preocupamos e fizemos questão de hoje realizar esta reunião itinerante aqui junto com a comunidade. Fizemos o convite a todos os moradores do bairro através de divulgação com carro de som pelos jornais, pela internet e também pela rádio no município. Agradecemos aqueles que puderem estar aqui hoje conosco e faremos o possível para trabalhar a favor da população do Ana Rosa. Solicito agora o primeiro secretário, vereador Maurício Tuíma, que faça a chamada dos vereadores, por gentileza. 23ª sessão ordinária, hoje 31 de agosto de 2015. Como o doutor falou, na sessão extraordinária, cada vereador se apresenta. Meu nome é Maurício, estou a minha primeira legislatura e estou aqui para servir vocês. Eu nasci aqui, né? Estou em casa. Boa tarde a todos. Eu sou Pedro Paulo, a maioria que me conhece. Afinal de contas, eu nasci aqui na quadra de cima, na esquina, né? Através da dona Maria do Café, que nem no hospital não fui, foi ali. Então, eu sou Tabatinguer da Gema. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem vindo. E eu quero fazer o todo o possível para ajudar o bairro o máximo que eu posso. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Roberto Alves Cordeiro, para quem não me conhece, o popular Robertão Cordeiro. Eu estou aqui muito feliz de estar realizando essa reunião com vocês aqui. Agradeço a todos vocês que estão aqui presentes. E podem contar sempre comigo aí, que eu estou sempre à exposição de vocês. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, o Mauro Servião da Silva, o Mauro Sintico, o senhor Nivinha Ribeiro, quem precisar de mim, o senhor Nivinha Ribeiro, pode me procurar. Sou o vereador Ricardo Alvarenga, Ricardinho. Estamos na quarta legislatura. E é um prazer estar aqui no bairro Ana Rosa, um bairro que a gente estima muito. E também está à disposição para trabalhar por todos vocês. Muito obrigado. Eu sou o vereador Roberto Contígio. Mais uma vez, presidente da reunião aqui do bairro Ana Rosa, de Tabatinga. Eu tenho grandes amizades. E coloco mais uma vez à disposição de todos. Muito obrigado pela acolhida. Sou o vereador Zé Ivo, eleito pela primeira vez. Quero dizer a todos que estou à disposição de todo o povo de despachense. Se precisar de mim, eu estarei à disposição. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no bairro Ana Rosa, onde também eu conheço muita gente, inclusive a dona Marli, que é amiga do coração. Quero deixar também uma mensagem para o nosso saudoso. Sou Joaquim, viu, dona Marli? Eu sou a vereadora que é que é, mas eu acho que todos aqui me conhecem. Estou à disposição. Tenho a minha sala na Câmara, onde recebo a todos com muito carinho e amizade. Obrigada. Eu também gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Fernando. Sou médico pediatra aqui no município de Bom Despacho. E tenho muito orgulho de estar ocupando hoje uma cadeira como vereador. E com uma gratidão enorme aqui ao bairro, onde fui muito bem votado. E faço questão de representar vocês na Câmara Municipal de Bom Despacho. Principalmente na área da saúde, que é a minha bandeira. Agradeço a cada um de vocês. E daremos sequência agora à nossa reunião. Coloco em discussão a ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, já lida durante as comissões permanentes desta Casa. Em discussão, ata aprovada. Passo a palavra agora ao secretário desta Casa. Nós não temos correspondências hoje. Seria a nossa próxima etapa. Passaremos agora aos projetos apresentados. Projeto de Lei Complementar nº 4, de 2015. De autoria de todos os vereadores, que institui as funções gratificadas no âmbito da Câmara Municipal de Bom Despacho e da outras providências. Projeto de resolução nº 20, de autoria do vereador Pedro Paula Paiva, que concede o título de cidadania honorária ao Sr. Anderson Kleber do Prado. Projeto de resolução nº 21, de autoria da vereadora Keke, que concede o diploma de mérito municipal ao Sr. Tarcísio José da Silva. Projeto de resolução nº 22, de autoria do vereador Pedro Paula Paiva, que concede o diploma de mérito municipal ao Sr. Fábio Regis Rodrigues. Projeto de resolução nº 23, de autoria do vereador Maurício do Ima, que concede o título de cidadania honorária ao Dr. Franz Ricardo Cabreira Gimenez. Projeto de resolução nº 24, de autoria do vereador Roberto Alves Cordeiro, concedendo cidadania honorária ao Sr. Cigê de Siqueira. Projeto de resolução nº 25, de autoria do vereador Dr. Fernando Pediatra, que concede o título de cidadania honorária ao deputado estadual Fábio Avelar Oliveira. Projeto de resolução nº 26, de autoria do vereador Pedro Paula, concede medalha Coronel Tininho à Sra. Eliane Esterdo Santos Salgado. Projeto de resolução nº 27, de autoria do vereador Dr. Fernando Pediatra, concede o diploma de mérito municipal à Sra. Maria Odete Teixeira Gontijo. Projeto de resolução nº 28, de autoria do vereador Maurício do Ima, concedendo medalha Coronel Tininho ao Sr. Edilson Ivair Costa. Projeto de resolução nº 29, de autoria do vereador Ricardo Lúcio Alvarenga, concedendo medalha Coronel Tininho ao Alair Conceição do Couto. Projeto de resolução nº 30, de autoria também do vereador Ricardo Alvarenga, concedendo o diploma de mérito municipal ao Sr. Antônio Tavares Gontijo. Projeto de resolução nº 31, autoria do vereador Maurício do Ima, concede diploma de mérito municipal ao Sr. Geraldo Raimundo Gontijo. Projeto de resolução nº 32, autoria do vereador José Ivo, que concede o diploma de mérito municipal ao Sr. Geraldo Magela da Silva. Projeto de resolução nº 33, vereador José Ivo de Faria, concedendo medalha Coronel Tininho ao Sr. Paulo César Rodrigues. E por último, o projeto de resolução nº 34, de autoria do vereador Roberto Alves Cordeiro, que concede o diploma de mérito municipal ao Sr. Ildeu Adriano Rodrigues. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer. Só para esclarecer a vocês, o que nós estamos tratando aqui é uma tradição, desde a fundação da Câmara Municipal de Bom Despacho, em se homenagear uma vez ao ano algumas pessoas que fazem alguma coisa boa para o município. Cada vereador indica o seu nome e eles são aprovados ou não pelos demais colegas. Então é isso que nós acabamos de definir aqui, o que eu apresentei para vocês. Esses projetos então serão analisados e irão à votação posterior. Requerimentos apresentados no dia. O vereador tem uma função muito importante, só para esclarecer também a população. Além de tentar criar leis novas, é também fiscalizar, andar pelas ruas, conhecer os problemas que mais preocupam o cidadão e elaborar requerimentos para apresentar à Prefeitura Municipal. Uma forma de ajudar o prefeito também a enxergar os problemas do dia a dia. Que é necessário ter muitas pessoas, cidadão, conta com o vereador, que leve o problema até o prefeito e traga uma solução também para a comunidade. Essa também é uma de nossos deveres, nossas funções. Então o vereador Maurício Tuíma hoje vem solicitar ao prefeito municipal uma resposta ao requerimento número 206 de sua autoria. Naquele requerimento o vereador Maurício vinha pedindo a elaboração pela Prefeitura de um projeto de lei para reajustar, melhorar as diárias de viagens pagas aos motoristas da Prefeitura. Motoristas que trabalham na Prefeitura. Então vou colocar em discussão agora o requerimento do vereador Maurício Tuíma. Com a palavra o vereador Maurício. Eu estou aqui, gente, solicitando essa resposta que nós já fizemos esse requerimento no início do ano. E nós não tivemos a resposta e nós estamos sendo cobrados pelos motoristas, pelo menos da resposta. Certo? Você estava também, Zé Ivo, no requerimento, você falou que também tinha esse pedido. E a gente não tem resposta a dar a esses motoristas. A gente sabe que privatizou a maioria dos carros, mas nós temos a função de motorista que vai para Belo Horizonte todo dia e ganha 20 reais para fazer a diária de alimentação. Então eles fizeram esse pedido para nós e a gente gostaria de receber a resposta do senhor prefeito para que a gente pudesse passar aos senhores motoristas o sim ou o não e o porquê da resposta do prefeito. Então ainda está indefinido e já tem algum tempo que nós fizemos esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Gostaria de deixar também aqui minha opinião, deixando meu apoio ao seu requerimento. É muito importante que a prefeitura nos atenda com maior agilidade, pois somos autoridades constituídas no município. E quando nós perguntamos ou indagamos ou encaminhamos um documento, nós esperamos o mínimo de respeito com a Câmara Municipal e resposta em tempo hábil. A população quer mais agilidade nas respostas. E nós estamos aqui sim, vereador, para solicitar melhoria também, defender o servidor municipal. Os motoristas precisam de alguém que defenda essa classe. Por exemplo, além do valor muito baixo de diárias, que às vezes não dá para pagar a própria alimentação, conforme o senhor já mostrou, que eles têm que pagar almoço fora, alimentação fora, muitos motoristas estão sofrendo também com o desrespeito, na seguinte forma, ficam de plantão, por exemplo, motoristas de ambulância, para quem não sabe, de plantão de sobreaviso, com o veículo, ambulância, na frente de sua residência, com o telefone ligado a noite toda, e se não houver nenhuma chamada de algum paciente, eles não recebem aquele plantão. E se houver uma chamada, uma viagem de um paciente necessitado, eles recebem o pagamento por aquele plantão. Não acho isso justo. Não somente não acho justo, como fico preocupado, pois fere leis trabalhistas, o que pode gerar para o município um passivo trabalhista, que seriam multas pelo mistério do trabalho, que virão posteriormente, às vezes, em outras administrações. Então, eu não concordo com isso. Acho que nós temos que preocupar em fazer obras, levantar paredes, mas, mais importante do que isso, peço a todos os colegas um pouco de silêncio para a população poder acompanhar bem a reunião, mais do que construções físicas, é cuidar também do servidor público, pois aquele que atende o cidadão, é o motorista que busca o cidadão quando ele está desesperado em um momento de saúde. Então, fica aqui também o meu apoio e o seu requerimento. Muito obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Coloque em votação o requerimento do vereador Maurício Tuíma. Os vereadores que forem a favor permaneçam como se encontram, os contrários que, por favor, fiquem de pé. Requerimento aprovado. Requerimento apresentado pela vereadora Quequer na sessão de hoje. Uma moção de congratulação ao delegado de Polícia Civil, Dr. Raimundo Cardoso Rosado, em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade de Bom Despacho. Coloco em discussão o seu requerimento, vereador Quequer. Eu gostaria de fazer uso da palavra e parabenizá-la pela indicação. Tenho meu apoio. Conheço o Dr. Raimundo, participou, inclusive, da audiência de segurança pública de pulso firme. Uma pessoa que realmente tem bons resultados. Conheço a história dele na região e a cidade onde ele passa, ele ajuda a reduzir a criminalidade. Então, delegado, que merece o nosso reconhecimento, apesar de toda dificuldade que a Polícia Civil encontra para exercer as suas atividades. Então, a senhora tem o meu apoio. Mais algum vereador? Sr. Presidente. Com a palavra, vereador Roberto Gontijo. Também gostaria de manifestar o apoio ao requerimento da vereadora Quequer. Sem dúvida nenhuma, ele é um servidor batalhador que defende principalmente as pessoas mais humildes. Sr. Presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paula. Eu também gostaria de manifestar o meu apoio à Quequer. Afinal de contas, ela está dando um mérito a um amigo meu de infância, que é o Mundine, ele é aqui da Praça São José, é do alto aqui da Tabatinha, então, eu não poderia deixar dar o meu apoio a ele. Coloco agora em votação o requerimento apresentado pela vereadora Quequer. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Passaremos agora aos requerimentos apresentados pelo nosso vereador Robertão Cordeiro. Vereador Roberto Cordeiro solicita à Prefeitura Municipal a construção de um quebra-mola na rua Paraná, em frente ao número 273, bairro Ana Rosa. Segundo requerimento do vereador Roberto Cordeiro, também ao prefeito municipal, que está pedindo a sinalização em todas as esquinas do bairro Ana Rosa. E o terceiro requerimento, solicitando à Prefeitura Municipal coleta de lixo em todo o conjunto habitacional Simeão Ferreira de Souza. Em discussão, seus requerimentos, vereador. Senhor presidente, por hoje. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Eu estou fazendo esse requerimento, inclusive aqui, esse daqui do bairro Ana Rosa, baseando no pessoal que eu andei na casa deles aí, essa semana, andei em poucas casas, porque eu não tenho de andar em muitos, mas essas poucas que eu andei, eles me pediam que impedissem a sinalização em todas as esquinas aqui, dessas ruas, sabe? que está muito perigoso e está fácil acontecer acidente grave. E na Rua Paraná também, eles me pediu um quebra-mola ali, também, em fim desse nome, que está muito perigoso. E a respeito do requerimento lá do conjunto Simeão Ferreira, o lixo está ficando muito acumulado lá, entendeu? Eles não estão coletando o lixo direito. Inclusive, eu tive, nesse dia, eu tinha muito lixo lá, nas casas que eu tive andando lá, estava fedendo demais. Porque eu tive andando lá, que eu estou fazendo uma baixa assinada lá, que eles estão querendo levar mais uma linha para lá. Então, eu mais um colega, eu estou andando atrás desse problema lá. Então, é isso aí. peço apoio de todos os meus colegas vereador, para se puder estar assinando comigo nesse requerimento, para reforçar mais o pedido. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum, vereador? Eu gostaria aqui de deixar o meu apoio aos seus requerimentos, vereador Roberto Cordeiro. Em relação à sinalização, temos visto alguma melhora já na cidade. Quero até parabenizar a administração por esse fato. Tem visto já ruas que não tinham placas já com sinalização das placas. Algumas, inclusive, patrocinadas por algumas empresas. Por exemplo, empresas do vereador Ricardo, que têm participado. Parabéns, vereador. Por isso, a cidadania patrocinar a placa de uma rua parece ser uma coisa simples, mas é importante. Quantas vezes a gente procura, algum parente vem procurar a rua e não acha o nome da rua. Nós não temos nome de ruas, placas de ruas. Então, parabéns àqueles que estão patrocinando e parabéns à prefeitura por estar ajudando a implementar isso. A sinalização também de velocidade, igual o Roberto comentou, do risco. A construção do quebra-mola na rua Paraná, o ponto que eu conheço, também é importante. E a questão do lixo, a coleta de lixo é fundamental. Todos nós queremos a nossa casa limpa e o lixo sendo recolhido. O cidadão paga o imposto independente do bairro que mora. Então, se autorizaram a construção desse conjunto habitacional, tem que ter os serviços assim como os demais cidadãos dos demais bairros têm também. Não podem ser discriminados. Isso é muito importante, Roberto. Eles precisam ter alguém para defendê-los. E o senhor, como vereador, anda muito e está percebendo esse problema no dia a dia. Então, meus parabéns, vereador Roberto Cordeiro. Eu vou assinar em conjunto com o senhor. Coloco agora em votação os requerimentos do vereador Roberto Cordeiro. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados. Gostaria de comentar aqui, antes de passar pelo meu requerimento, o Rony Santos, que está aqui conosco. Boa tarde, Rony. Obrigado por o senhor ter vindo também comentar o Rony porque estava em um período difícil de saúde. Espero que o senhor já esteja curado porque nós precisamos muito da sua ajuda como o senhor sempre nos deu espaço na rádio, divulgando os trabalhos da Câmara Municipal. Então, seja muito bem-vindo. Estávamos com saudade do senhor já. E, mais uma vez, a todos vocês aqui, sejam sempre bem-vindos. O requerimento que eu fiz hoje, que estou apresentando, é uma moção de congratulação para um servidor que ficou 16 anos na Prefeitura Municipal e recentemente foi demitido, mas que tem o meu apreço e o meu reconhecimento aqui pelo que ele já fez que é o senhor Maurício Simbera. Quer deixar um abraço aqui ao Maurício e a toda a sua família que é uma pessoa digna de nossa homenagem aqui pelo Legislativo de Bom Despacho porque ele já fez aqui no setor da cultura especificamente nesses últimos anos agora. Peço a assinatura dos colegas. Coloco em votação o meu requerimento em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Passaremos agora aos requerimentos apresentados pelo vereador Ricardo Alvarenga. Solicita uma moção de congratulação ao senhor Jailton Antônio de Oliveira pelos relevantes serviços prestados à população de Bom Despacho à frente da Associação Comercial a Cibom. Segundo requerimento, solicita ao gerente da Copasa Regional e ao gerente do sistema em Bom Despacho informações sobre as condições atuais do Rio Capivari que abastece o nosso município. Terceiro requerimento do vereador Ricardo vem solicitar ao diretor de operação da Copasa Centro-Oeste bem como ao gerente do sistema em Bom Despacho um reparo nas recomposições danificadas em todas as vias do município. Quarto requerimento do vereador Ricardo solicita ao prefeito a regulamentação da lei número 2174 de 2010 que dispõe sobre apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorrem no município de Bom Despacho. E o último requerimento do vereador Ricardo na sessão de hoje. O vereador Ricardo solicita também ao prefeito municipal para que determine a pavimentação das ruas Angola Rua Moçambique e Rua Cabo Verde no bairro Dom Joaquim. Coloco agora em discussão seus requerimentos vereador Ricardo. Com a palavra vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente caro vereador doutor Fernando demais membros da mesa companheiros de bancada público que nos honra com a sua presença aqui hoje nessa tarde aqui nesse bairro tão importante tão tradicional de nossa cidade servidores da casa. Senhor presidente nossa solicitor só um minuto se o senhor me permitir eu gostaria de convidar a irmã Áurea por favor irmã eu gostaria que a senhora participasse aqui conosco por gentileza e eu quero pedir uma salva de palmas aqui para a irmã Áurea hoje. Para a gente é muito importante que a senhora sempre esteja próxima da Câmara Municipal para ajudar nos trabalhos com a sua visão e a sua experiência e o respeito que nós temos pela senhora aqui em Bônus Paço. Desculpe vereador interromper o senhor mas por uma boa causa repasso a palavra ao vereador Ricardo Alvarenga nosso querido vereador. Vossa Excelência tem todo o direito de interpelar senhor presidente e principalmente para saudar uma pessoa que faz um trabalho há muito tempo nessa cidade né às vezes um trabalho mais no anonimato mas é um trabalho muito importante aqui nessa comunidade em prol de todos os nossos munícipes. Senhor presidente as nossas solicitações da noite de hoje primeiramente com relação a Copasa baseado do que o nobre colega vereador Maurício Duíma falou reportou semana passada nós estamos solicitando aquela questão da vazão do Rio Capivari como se encontra para a gente também divulgar mais essa questão da economia de água. Também senhor presidente eu tenho notado ao percorrer todas as nossas ruas de bom despacho que melhorou muito o serviço de recomposição da Copasa mas com o passar dos tempos evidentemente aquele remendo precisa ser remendado então nós temos deparados aí com muitos buracos muitas danificações que são de responsabilidade da Copasa e não da prefeitura então a prefeitura precisa de cobrar e nós aqui enquanto legisladores também da Copasa para que ela faça essas recomposições em cima daquilo que já foi feito anteriormente. Terceiro senhor presidente nós recebemos um grupo de moradores semana passada em nosso gabinete lá na Câmara Municipal de onde eles vieram com o abaixo-sinado que está anexo no requerimento solicitando a pavimentação dessas vias lá no bairro de São Joaquim então nós estamos encaminhando ao prefeito municipal para determinação do setor competente para se fazer os projetos os estudos para possível atendimento a essa solicitação. Também senhor presidente um grupo de pessoas nos procurou inclusive nosso colega servidor também já tem cobrado isso que é a regulamentação dessa lei essa lei que prevê a apresentação de artistas do município em todos os eventos que tiver na cidade antes dos eventos ou depois do evento principal. É uma lei de autoria do vereador Carlos Roberto do Couto aprovada em 2010 se não me engano e até hoje não foi regulamentada então nós estamos solicitando ao senhor prefeito que faça a regulamentação e que faça a cobrança que eu acho que é importante ter a participação dos artistas locais nós temos muitas muitas bandas muitos cantores que sem dúvida nenhuma abrilhantam aí as nossas noites as nossas tardes e eu tenho certeza a partir da imposição dessa lei será benéfica para o incentivo desses artistas. E por último senhor presidente nós estamos apresentando aí uma moção de parabéns de cumprimentos ao senhor Jailton Oliveira que é hora deixa a presidência da Cibom pelo segundo mandato cuja o alto se culminou com a inauguração da sua sede da sede da Cibom da nossa sede no último sábado. Eu infelizmente estava em outros compromissos não pude estar presente recebi o convite gostaria de ter ido lá só para você ter uma ideia senhor presidente a nossa sede a nossa nova sede eu já tive a oportunidade de ir lá visitá-la antes do funcionamento ela está entre as seis melhores de Minas Gerais então Bom Despacho que ocupa o 78º lugar em população de Minas Gerais mas a nossa sede da Associação Comercial e Industrial de Bom Despacho ela está entre as seis sedes melhores claro que em termos de espaço físico agora com essa nova sede e também de atendimento de serviços à população e o Jail fez dois mandatos à frente dessa instituição uma pessoa muito séria que merece o reconhecimento dessa casa muito obrigado senhor presidente mais algum vereador com a palavra vereador Maurício Tuíma gostaria de parabenizar e assinar os seus requerimentos vereador Ricardo principalmente ao que se toca ao Rio Capivari nós já estamos discutindo a lei que vai nos adequar ao gasto da água indevido na época da seca e repercutiu muito bem porque o próprio funcionário da prefeitura me disse que existe muitas ligações pedindo a fiscalização desse uso indevido e que eles têm que passar para a polícia do meio ambiente o qual não está fazendo essa fiscalização então a lei que vem nos dá a possibilidade de estar adequando ou pelo menos conscientizando a população da nossa cidade quanto a economia de água nesse período de seca ainda existe muita gente esbanjando a água lavando carro segunda lavando carro sábado lavando calçada e essa lei vai trazer para nós uma segurança futura e esse estudo que o senhor está pedindo aí do Rio Capivari nós vamos ver a vazão que ano passado você viu que ela chegou numa vazão perigosa para o abastecimento de bom despacho isso vai nos dar mais força para aprovar essa lei e mostrar para a população que a nossa preocupação é devida quanto ao gasto da água e os outros requerimentos também está de parabéns e eu gostaria de assinar com vossa excelência muito obrigado senhor presidente senhor presidente pela ordem com a palavra o vereador Roberto Gontijo também gostaria de manifestar o meu apoio do requerimento do vereador Ricardo sem dúvida nenhum são todos da maior importância e gostaria se possível assinar isso também com a palavra o vereador Roberto Cordeiro senhor presidente eu também gostaria de estar municipando o meu apoio Ricardinho que é muito importante porque a água está acabando mesmo então nós temos que cuidar todo mundo não é só um aqui ou outro cada um pegar esse trabalho e fazer o que valer essa lei Ricardinho já tem meu apoio entendeu estou assinando você nesse requerimento e também nos outros também isso é muito importante com a palavra o vereador Pedro Paula senhor presidente eu também gostaria de assinar os requerimentos do vereador Ricardo e também concordar com ele que eu conheço o problema das ruas do Joaquim que eu moro lá junto e também eu concordo com ele com a lei do Carlos Alberto Cordeiro ela foi votada em 2010 eu fiz parte eu fui favorável a ela e os músicos da cidade os artistas que cobram isso da gente e eles realmente não tem abertura e eles tem o direito de ter abertura na sua terra então eu tenho que concordar com ele e dar os parabéns a ele pelos requerimentos dele gostaria também de fazer algumas considerações vereador Ricardo parabenizá-lo pelos seus requerimentos em relação a questão da água o vereador Maurício já havia também comentado na última reunião todos vocês aqui todos nós vamos passar algum problema com a água se não for hoje será amanhã a água é um bem divino que nós seres humanos estamos abusando usando e abusando da água água potável usamos ainda no Brasil para dar descarga na água potável outros países ainda já não fazem isso mais porque sofrem com a falta d'água e o que me preocupa muito vereador são os grandes fazendeiros porque a Copasa o que ela preocupa é arrecadar preocupada em arrecadar do cidadão as contas nunca param de subir essa aqui é a verdade o cidadão paga contas cada dia mais caras e os grandes fazendeiros abusam da água para irrigar suas grandes fazendas enquanto os pequenos produtores não tem às vezes água para subsistência para plantar aquilo que precisa comer e alimentar para tratar os seus animais perdem às vezes o seu rebanho por causa de falta de água então realmente nós temos que fazer essa fiscalização do bombeamento abusivo de água dos rios de bom despacho por grandes latifundiários grandes fazendeiros ricos que exploram essa água do povo e o povo às vezes é que paga a conta então o senhor tem meu apoio nesse seu requerimento essa preocupação em relação a ACIBOM realmente precisamos parabenizar todos os comerciantes em nome da direção da ACIBOM mas os empresários que investem e aqueles que construíram e edificaram aquele prédio o mestre de obra os pedreiros que ali suaram a sua camisa para erguer tijolo por tijolo aquela bonita construção que hoje a frente da administração do Jailton vai ajudar tanto o povo de bom despacho aproveitar para lembrar que a Câmara Municipal participou também de um importante serviço que está sendo inaugurado hoje na ACIBOM o vereador José Ivo de Faria e o vereador Pedro Paula estiveram em Brasília fizeram questão de até Brasília reivindicar para bom despacho um posto para fazer a carteira de trabalho aqui na cidade até então nós estávamos fazendo a carteira de trabalho em outras cidades em Martinho Campos em Lagoa da Prata e hoje o Legislativo a Câmara Municipal tem que ter o seu valor também nessa inauguração vereador José Ivo que nós precisamos ser lembrados que o senhor foi lá vereador Pedro Paula e através do deputado federal Gabriel Guimarães e do Fred Ferramenta que nos ajudaram também a conseguir esse posto então foi um trabalho conjunto e a ACIBOM está de parabéns sim porque eu estive lá no sábado e ficou um belo prédio Ricardo a administração na pessoa do Jailton merece sim o nosso reconhecimento em relação a sua lei essa lei desculpa que o senhor está pedindo que o prefeito sancione de autoria do vereador Carlos Couto e ex-vereador eu faço só uma uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho eu não conheço o teor da lei é uma lei que sugere que toda vez que tem alguma apresentação musical no município um show ou um evento grande que seja obrigatório a apresentação de artistas locais a única dúvida que eu tenho é como realmente vai funcionar se eles serão voluntários tocarão gratuitamente pois como obrigar um empresário também a fazer um pagamento de um serviço ou como obrigar um ouvinte um cidadão a assistir um show talvez que ele não deseja essa fica uma dúvida porque na época houve uma discussão grande quanto a isso nós precisamos também ter a liberdade de expressão o cidadão vai assistir uma apresentação musical ele também tem que ter a liberdade de querer assistir ou não aquele show então eu acredito que os músicos locais precisam ter defesa sim precisam ser ajudados nós temos que fomentar a cultura procurar também valorizar esses músicos e eu gostaria de ajudar também a implementar essa lei parece que já foi defendida pelo músico André em 2013 lá na Câmara Municipal que levou também a sua reivindicação então o senhor trazendo à tona através do requerimento é uma forma que o prefeito tem para nos enviar essa lei e nós debatermos a respeito dessa lei como que será aplicada em relação ao asfaltamento nas ruas estou de total acordo com o senhor conheço também no bairro de Dom Joaquim é preciso asfaltar as ruas dos bairros que faltam a estrada do pica-pau é uma grande obra para o município mas precisamos de pequenas obras que beneficiam os pequenos moradores o cidadão às vezes menos favorecido que não tem às vezes o veículo para utilizar a estrada do pica-pau mas sai com seu sapato sujo todo dia para o serviço porque na sua rua não tem asfalto então o senhor está de parabéns quando o senhor faz esse requerimento é essa a minha defesa aqui precisamos de grandes obras a estrada do pica-pau é uma grande obra que o prefeito irá fazer e eu estarei lá no dia da inauguração para homenagear e parabenizar a administração municipal mas gostaria de ver também a cada ruazinha pequena da periferia de Bom Despacho também asfaltada isso é muito importante então fica aqui a minha defesa da população menos favorecida de Bom Despacho a favor do asfalto na porta da casa de cada um de vocês aqui que talvez ainda não tenha parabéns vereador Ricardo o senhor tem o meu apoio em todos os seus requerimentos muito obrigado senhor presidente com a palavra senhor presidente vou passar a palavra para o senhor Mauro aqui por respeito senhor Mauro gostaria de ensinar o requerimento do Varenga muito obrigado palavra Ricardo Varenga senhor presidente só para esclarecer a vossa excelência primeiro com relação a regulamentação da lei agora não depende mais do poder legislativo a lei já foi aprovada dentro do poder legislativo quem regulamenta é o prefeito municipal por decreto e com relação a questão do posto de trabalho vossa excelência falou da confecção de carteiras na realidade não é confecção de carteiras confecção de carteiras nunca deixou de existir no nosso município a questão era as rescisões contratuais que por uma imposição do ministro do trabalho baixou uma norma onde em todos os postos de trabalho teria que ter um servidor público federal para fazer essas rescisões e infelizmente nós procuramos esse servidor e não conseguimos e agora depois de muito esforço e aí vem o vereador Pedro Paulo vereador Zé Ivo o vereador Roberto Gontijo e todos os vereadores que fizeram o esforço juntamente com o prefeito para culminar nessa inauguração no último sábado desse serviço novo serviço que vai ter hoje nós já temos o Cine que atende muito bem nossa comunidade também com a questão do seguro-desemprego com a questão de encaminhamentos para os postos de trabalho então assim eu acho que é mais um braço da administração para ajudar a população muito obrigado senhor presidente obrigado obrigado pelos seus esclarecimentos coloco agora em votação os requerimentos do vereador Ricardo Alvarenga os vereadores a favor permaneçam como se encontram os contrários que fiquem de pé requerimentos aprovados passaremos agora ao requerimento do vereador Roberto Gontijo o vereador Roberto Gontijo solicita ao secretário municipal de trânsito proteção patrimonial e defesa social a construção de um redutor de velocidade na avenida Ana Rosa próximo ao número 217 e outro na rua Tabatinga próximo à casa da dona Sebastiana ambos no bairro Ana Rosa em discussão com a palavra o vereador Roberto Gontijo senhor presidente eu estou renovando mais uma vez esse pedido porque a comunidade está muito ansiosa para essa obra ser feita o risco que corre ali principalmente os pedestres muito grande então é necessário que se faça com urgência essa obra aí senhor presidente com a palavra o vereador Pedro Paulo eu gostaria de assinar os requerimentos do Roberto Gontijo que eu também já cheguei a fazer os requerimentos e que também eu concordo plenamente com ele que a necessidade popular afinal de contas está está pondo em risco os moradores do bairro das ruas tem muitas crianças nessas ruas e eu também gostaria de fazer um requerimento verbal que eu viajei cheguei depois de quatro horas se eu testemunha disso que eu cheguei do BH que eu estava lá na Assembleia e que eu gostaria de fazer pelo menos mais dois ou três requerimentos para o bairro que não deu prazo de eu fazer então eu gostaria de fazer os requerimentos eu vou fazer a sugestão vereador Pedro Paulo que nós façamos da seguinte forma que é um regulamento hoje da questão do horário mas o senhor pode expor os requerimentos hoje e nós oficializarmos na próxima reunião sem problema nenhum sem prejuízo aos seus requerimentos o senhor pode expor não tem nenhum problema até utilizando a palavra livre talvez ao final deixa só terminarmos aqui a apresentação votaremos e o senhor pode expor quais são os seus requerimentos a favor da população porque afinal de contas essa reunião é uma reunião especial é uma reunião que nós queremos discutir os problemas aqui do bairro de preferência eu sei que o senhor é um grande batalhador aqui a favor da população então peça só um minutinho nós façamos a primeira votação dos que já estão em andamento e ao final o senhor fará a exposição dos seus requerimentos que serão votados na próxima reunião o senhor fica bem atendido desta forma? então tá ok tá combinado mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra neste momento? coloque em votação os requerimentos o requerimento do vereador Roberto Gontijo os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé requerimento aprovado do vereador o último requerimento desta sessão é do vereador José Ivo de Faria o vereador Zé Ivo vem requerer ao prefeito municipal para que encaminhe a Câmara Municipal uma cópia do processo de licitação da compra da grama para cobrir as laterais da avenida do doutor Roberto em discussão com a palavra do vereador Zé Ivo senhor presidente eu estou pedindo porque foi plantado 120 mil reais de grama em volta ao lado do córrego e essa grama quase toda morta por ter ficado em piada em pátios dinheiro jogado fora do município nós não estamos falando de 120 reais não nós estamos falando de 120 mil reais compra de grama que foi plantado inadequadamente e quase que morta quando plantadas vai lá para vocês ver o descaso com o dinheiro do povo isso é é inaceitável gente porque esse dinheiro podia ser injetado na saúde que anda uma porqueira não só aqui no Bom Despacho em todo o Brasil mas em Bom Despacho se diz que a melhor saúde é a melhor da região o resto do pessoal ainda em volta está tudo morto porque infelizmente está um caos esse dinheiro poderia ter sido usado isso aí olha do trânsito todos falando em quebra-mola estão sendo colocados o redutor de velocidade em local que às vezes não teria necessidade e deixando lugares que onde há necessidade de colocar por quê? por falta de um engenheiro de trânsito senhor presidente e dinheiro jogado fora estão fazendo política com quebra-mola me desculpe eu falar com os senhores onde locais aí que não tem necessidade está sendo colocado eu dou o nome de um na Ana Rosa de frente com a vidraçaria do Solavo o movimento é muito pouco para ser colocado um quebra-mola onde deixar lugares que há mais trânsito sem o quebra-mola na linha gente antiga linha um quebra-mola foi colocado a menos de um metro da esquina onde ele é tem que ser colocado a 15 metros da esquina tudo um absurdo tudo jogando dinheiro fora até quando nós vamos parar fazendo campanha política com quebra-mola até onde nós vamos parar e pensar e fiscalizar esse dinheiro que está sendo jogado fora do povo eu não estou aqui fazendo campanha política não que nem sei se vou estar aqui na próxima só Deus sabe só Deus sabe se eu vou estar aqui mas enquanto eu estiver aqui eu quero fazer o uso do dinheiro que eu recebo de vocês e fiscalizar e apurar onde está havendo o descaso com o dinheiro do povo isso não pode acontecer e está acontecendo faixas pintadas numa semana daí duas semanas já não tem mais faixas isso custa dinheiro isso custa o dinheiro de cada um de nós que está sendo arrancado a nossas costas porque na campanha disse-se então que sabia onde buscar dinheiro sacos e mais sacos de dinheiro está assim mesmo é das costas de cada um de nós que está sendo arrancado esse dinheiro é com suor é com dificuldade de pagamento de IPTU é de pagamento de multas notificações que está sendo feito por semana um caminhão de notificações que esse dinheiro tem sido destinado ao trânsito até hoje ninguém perguntou onde está indo esse dinheiro ninguém procurou saber o destino desse dinheiro e não é pouco não gente é muito dinheiro que está sendo jogado fora é muito mesmo por isso senhor presidente eu espero que não fique enrolando que responda esse requerimento o mais breve possível para que seja criada uma comissão até mesmo uma CPI se for o caso porque retiraram gramas que era para ser plantada em volta da avenida do doutor Roberto e plantaram em locais que nós temos que olhar no processo se estava no processo estatório eu acredito que não que essa grama foi plantada foi comprada para ser plantada ao lado do córrego da avenida do doutor Roberto e isso tem muitas gramas desviadas nisso aí para outros locais então por isso eu gostaria que mandasse o mais rápido possível para essa casa para que seja apurada onde foi tanto dinheiro e tanta grama comprada e jogada às vezes até fora porque veio a morrer a grama não aguenta o sol não aguenta o calor se não molhar e ficaram empiados debaixo de um pé de manga lá na garagem por vários dias então nós temos que apurar e se for o caso até punir e fazer quem comprou essa grama indevido devolver também o dinheiro para os cofres do município muito obrigado a todos vereador Zé Ivo gostaria de deixar aberto aqui em discussão mais algum vereador gostaria de fazer eu gostaria de reforçar o pedido que nós estamos fazendo diversas solicitações de informações para a prefeitura municipal e precisamos eu quero pedir na condição de presidente da câmara que essa mensagem chegará a prefeitura municipal para que enviem mais rápido essas informações vereador muitas vezes precisa fazer o seu trabalho e nós estamos sendo impedidos porque os dados não chegam eu mesmo já pedi há mais de 20 dias a secretaria municipal de saúde eu gostaria de ver o número de pessoas que estão nas filas eu já sei algumas filas mas eu quero ver quantas pessoas estão esperando por uma cirurgia por uma consulta e o que tem a ver isso com o seu projeto vereador é solicitar informações isso é muito importante que tenha transparência que tenha rapidez na prestação de contas para os vereadores isso é fundamental pois da nossa parte sempre quando a prefeitura nos solicita nós sempre estamos prontos para trabalhar a favor da prefeitura a favor do povo para ajudar acelerando as votações dando agilidade e nós não estamos vendo vereadores aí a mesma agilidade para prestar essas contas também para a gente afinal de contas a câmara precisa fiscalizar não é com intenção de voto igual o senhor falou intenção de realmente ajudar a esclarecer como é que está o andamento dos gastos do dinheiro público das filas na saúde e eu pelo menos da minha parte eu não tenho recebido essas informações eu não tenho sido ouvido não tenho sido atendido satisfatoriamente eu acho que eu vou ter que pessoalmente na secretaria e me debruçar sobre os livros os papéis pois eu posso fazer isso porque eu sou vereador tenho acesso porque eles não estão facilitando parece que até estão dificultando o acesso aos dados isso é muito sério isso é muito importante então o senhor tem meu apoio nessa questão no sentido de tentar avaliar melhor o que está sendo feito deixo ainda em discussão o seu requerimento coloco em votação o requerimento do vereador José Ives Faria os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé requerimento aprovado passaremos agora aos projetos já em tramitação projeto de lei complementar número 3 de 2015 de autoria do chefe do executivo que cria a gerência de gestão plena na Secretaria Municipal de Saúde parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto coloco o projeto em primeira discussão algum vereador gostaria de fazer uso senhor presidente com a palavra é dozeiro eu vou voltar contra porque se está criando um cargo a criação de um cargo de gerência nós temos 400 e tantos funcionários dentro da saúde que eu acredito que poderia ser utilizado um deles para que fizesse esse trabalho vai criar mais um cargo para mais um cabo eleitoral para a próxima eleição infelizmente é a verdade a realidade das coisas eu gostaria também de deixar aqui minha opinião como vereador eu quero um prazo maior para analisar esse projeto vereador a todos vocês que é pedir vista no projeto aqui porque eu também considero que ainda não está bem esclarecido a importância não está bem demonstrado não fui convencido ainda da importância de criar-se mais um cargo sem concurso de livre nomeação de indicação sendo que nós já temos mais de 420 se eu não estiver enganado servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde então não é possível que dentro todos esses funcionários 420 quer dizer um número grande nós não temos um funcionário que seja capaz de fazer essa gerência pois eu acredito na equipe que eu trabalho e eu acreditaria na equipe da Secretaria de Saúde inclusive sugeri na reunião com os vereadores com a secretária educadamente respeitosamente aqui até por saber da capacidade do vice-prefeito que é médico que é pediatra meu colega meu amigo é o doutor Sérgio Cabral que poderia ser o gestor desta parte aqui sendo que ele tem um cargo como vice-prefeito poderia nos ajudar e economizar o pagamento de um funcionário de livre nomeação pois para vocês que estão aqui nos acompanhando do que se trata este projeto prefeitura municipal agora está tentando criar mais um cargo de gerente dentro da Secretaria de Saúde está aqui a Dalva que é uma funcionária da Secretaria de Saúde também minha colega viu Dalva a senhora é uma excelente funcionária que desde que eu cheguei formado em gerente de saúde está aí um bom nome que poderíamos indicar para ocupar esse cargo e se não fosse se não for possível utilizar alguém que já está na Secretaria que desse preferência Dalva para um de vocês que já são concursados que já são efetivos eu não vejo sentido em tirar alguém trazer alguém de fora para ser o gestor será que é necessário isso? mais um gasto salário em torno de 3 mil reais para um gerente enquanto Dalva uma enfermeira com curso superior hoje vai receber 1.150 para trabalhar 40 horas semanais estudou 5 anos enfermeira para ganhar 1.150 eu acho perigoso nós vereadores me preocupa aprovar um projeto dando carta branca liberando a criação porque se nós estamos vendo o Brasil com gastos grandes o povo indo às ruas pedindo para reduzir gastos nós vamos inchar a máquina pública nós vamos aumentar nós vereadores vamos permitir o aumento de mais um cargo por quê? é preciso mais gerente ou é preciso mais médico nos postos? é preciso mais gerente ou é preciso pagar melhor aqueles que já são concursados que hoje estão recebendo pouco aí nós temos que fazer a nossa escolha se fosse para criar um cargo de um médico aqui Dalva quero deixar isso claro eu seria o primeiro a ser a favor aqui não estou defendendo a classe médico quer dizer de uma enfermeira de um psicólogo de um dentista de um que vai atender o povo as filas estão grandes eu acho que não é hora de criar só um minutinho Alberto não é hora gente olha só Alberto não é hora de criar a minha preocupação é essa eu não estou aqui fazendo política respeito muito a gestão municipal quero ajudar mas eu preciso ser convencido eles precisam me convencer vereador isso vai ser importante por causa disso mas nós não temos ninguém dos 420 o vice-prefeito não pode nos ajudar nisso aqui porque o vice-prefeito seria excelente a experiência vasta que ele tem na saúde para ser o gestor desses recursos que vem para o município e gastar esse dinheiro gastar esse dinheiro com o povo como é que eu posso concordar se aqui no bairro Ana Rosa que vocês moram está faltando por exemplo material de curativo no posto não faz curativo tem 3 meses que não tem uma balança para pesar um recém-nascido isso não estou inventando não é o doutor Fernando Pediato que está inventando basta quem quiser fiscalizar ir lá essa é a realidade aí eu vou concordar com a aprovação de mais um cargo vereadores aumentando o gasto como é que eu vou explicar isso para a população que nós estamos aumentando os gerentes enquanto não tem médico para atender está sem médico irmã as filas está sem médico a irmã está aqui testemunha nós temos aqui uma fila de mais de 190 pessoas para uma endoscopia uma endoscopia irmã depois a senhora fala só para que a gente são exemplos basta andar pelo bairro então assim eu estou dizendo para vocês a preocupação sincera eu não tenho nada contra a gestão quero ajudar mas eu gostaria só de pedir um prazo maior para analisar e votar com maior consciência é só isso que eu peço aos colegas um prazo para análise aqui deste projeto com mais detalhes só isso eu encerro por aqui passo a palavra o vereador Ricardo deseja falar né vereador senhor presidente vossa excelência tem todo o direito de pedir vista apesar que vossa excelência não vai votar no projeto mas tem todo o direito de pedir a vista e vossa excelência mesmo tem o poder de conceder a vista para vossa excelência as comissões as comissões deram o parecer favorável ao projeto esse projeto está aqui desde junho nós não votamos ele no final de junho entrou o recesso e a secretária fez contato comigo várias vezes e às vezes com outros vereadores também dizendo da importância desse cargo nós aumentamos o nosso orçamento em quase 8 milhões de reais então precisa-se desse cargo justamente para gerenciar essa questão da gestão plena hoje está sendo utilizado um servidor da regulação então nós estamos sacrificando a regulação para o atendimento desse projeto está na mão de vossa excelência vossa excelência consciente como vossa excelência é eu acho que o prazo já foi concedido muito tempo nós tivemos aí desde junho para analisar nós já estamos chegando em setembro semana que vem nós não temos reunião mas a decisão de vossa excelência será respeitada eu só estou participando da questão do cargo que nada impede nada impede que seja um servidor efetivo também desde que ela atenda as condições para as condições adequadas para ocupar o cargo então é só para esclarecer para a população da necessidade da criação desse cargo segundo os dados da secretaria municipal de saúde muito obrigado senhor presidente eu agradeço vereador Ricardo eu acredito que seja importante sim esse prazo para analisar melhor porque as ideias vão surgindo está aí uma ideia boa que o senhor deixou aqui por que não fazemos uma emenda definindo que esse cargo poderá ser ocupado apenas por servidores efetivos vamos dar uma chance para os de casa aqueles que estão desculpa ah ok está ok nós tivemos vereador está aí a Dalva uma pessoa que tem um curso inclusive da área estaria adequada para isso fez o curso né Dalva gestão como é que é o seu curso está aí um momento oportuno para prestigiar uma funcionária daqui do Tabatinga daqui da prefeitura que poderia fazer esse serviço nós tivemos um funcionário de 16 anos de casa demitido esses dias da Secretaria de Cultura com a alegação que realmente ele estava onerando a prefeitura precisava reduzir custos e isso fica contraditório como que eu vou manda embora um pai de família com 16 anos de casa dizendo que ele precisa reduzir gastos e eu o vereador vou votar a favor de um projeto para aumentar um cargo de 3 mil reais eu acho isso contraditório respeitoso aqui a opinião madura um argumento sério sólido e eu peço um prazo só para analisar e eu entendo também vossa excelência na sua ponderação preocupado também com o andamento das coisas haja visto nós também estamos preocupados com respostas que a prefeitura não nos dão então nós precisamos ter essa preocupação mútua prefeitura conosco e da nossa parte também mas jamais faremos aqui qualquer tipo de barganha por projetos estou realmente querendo analisar e sugerir alguma outra mudança alguma proposta conversar com vocês novamente para tentar avaliar se realmente vale a pena aumentar gerentes ao invés de profissionais que atendem o povo só isso eu vou encerrar por aqui acho que foi já falei o suficiente só um minutinho e sugerir que fosse um funcionário de carreira mas também eu acho que pela urgência precisaria ser votado mas eu concordo com a vista do senhor também se precisar eu concordo com a vista do senhor eu agradeço então vou pedir para os colegas compreensão e eu gostaria de ter um prazo maior para analisar aqui o projeto desta forma deixaremos para votar em outro momento coloco agora vamos discutir o projeto de resolução número 16 de 2015 que institui na Câmara Municipal de Bom Despacho o banco de horas o parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto coloco o projeto agora em discussão eu gostaria também de esclarecer para a população do que se trata este projeto que nós estamos votando nós procuramos reduzir o gasto com pagamento de hora extra para funcionar da Câmara Municipal isso é importante para a gente nós aqui da mesa diretora e os demais vereadores estão preocupados com gasto de dinheiro público que poderia ser utilizado para outras coisas então para isso nós estamos cortando na própria carne significa reduzir gastos dentro da Câmara Municipal porque é isso que a população quer hoje quer uma Câmara mais econômica para sobrar dinheiro para o que precisa lá fora para gastar com a população nas obras do município e na melhoria da saúde na cultura Felipe em diversas áreas da prefeitura e do município então nós estamos propondo aqui em parceria todos os vereadores que não é um projeto do presidente da Câmara mas com a ajuda de todos transformar o trabalho que eles têm os servidores além do horário deles em banco de horas que nós não teríamos gastos de dinheiro e eles poderiam usufruir disso nas suas folgas retirando em período de descanso para descanso junto com a família então nós achamos que seja muito positivo então coloco esse projeto agora em discussão ainda mais algum vereador quiser usar a palavra vereador Ricardo Alvarenga senhor presidente de forma democrática porque esse que vos fala é um democrata eu sempre sugeri essa questão do banco de horas no quadro de servidores da Câmara Municipal é uma é uma prática já utilizada nas empresas é uma prática já utilizada no serviço público federal é muito importante que haja essa compensação e de toda forma para que as pessoas prestem seus serviços e tenham um planejamento com as suas folgas então acredito que é muito importante esse projeto vai ser bom para os servidores e bom para a Câmara muito obrigado muito obrigado vereador Ricardo agradeço sempre pelo seu apoio o senhor sempre preocupou sim com essa questão da austeridade e também de atender aos servidores muito obrigado Ricardo tá certo Alberto meu Alberto depois nós ah tá certo desculpa Alberto eu preciso só dar prosseguimento aqui tá bom fica no sentido mas vou dar discussão aqui no nosso projeto mais algum vereador vereador Maurício Tuíma também gostaria só de manifestar que a gente vê no Brasil inteiro esse ato e contar que o vereador que faz a hora extra ó o vereador me desculpa o funcionário que faz a hora extra ele tem que ter a sua bonificação também né todo mundo gosta e precisa de dinheiro para viver muitos até não compreendem que esse projeto é porque nós estamos passando por dificuldades e renovação no serviço público mas aquele servidor que trabalha uma hora ele vai ter 50% da sua hora a mais de folga que essa é a lei se não estiver sendo colocado isso na resolução a gente fica triste mas eu tenho certeza que já foi colocado né Bruno que é o benefício por passar do horário por estar aqui uma hora às vezes à noite ou de manhã fora do seu horário então a gente fica feliz da câmara adotar também esse procedimento mas não podemos deixar de beneficiar aquele servidor que às vezes tem outros motivos mas estar continuamente após o horário aqui no seu trabalho muito obrigado senhor presidente agradeço o vereador Maurício mais algum vereador então coloco agora o projeto de resolução número 16 em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé projeto aprovado passaremos agora a nossa etapa do uso da palavra por um cidadão chamado tribuna livre cidadão cristiano Gonçalves Silva seja muito bem-vindo o senhor cristiano é morador na avenida Gustavo Lopes Cansá do bairro São José e o assunto é sobre meio ambiente cristiano fica à vontade o senhor tem 10 minutos para as suas explanações boa noite senhor presidente boa noite senhores vereadores boa noite a todos que aqui estão presentes senhor presidente eu estive presente na última reunião e na verdade devido ao tempo ser diminuto eu vou ser bem conciso porque na verdade eu queria falar sobre todos os temas que foram levantados na última sessão mas como é inviável nós debatermos isso aqui então eu escolhi essa questão do meio ambiente como eu vejo que ela é de grande importância mas as outras não estão menos nós vivemos essa crise hídrica isso me incomoda muito na verdade bom despacho nós passamos por esse momento me parece em 1953 nós tivemos uma crise austera em nosso município e me parece de lá pra cá no ano passado e pelos acontecimentos nesse ano também será um pouco pesado porém eu fico muito triste que ações eficazes não tenham sido tomadas no decorrer desses anos na cidade de Itu no interior de São Paulo me parece que há 5 6 anos atrás houve uma crise hídrica muito pesada e não só em Itu como em quase todo o estado também não aprenderam e pelo que eu percebo não estão tomando providências que sejam para amenizar essa escassez de água nos anos vindouros então senhor presidente a minha vinda até aqui é pedir aos senhores o que for da alçada do parlamento bonispachense que se tome medidas veja bem eu vou a Belo Horizonte há mais de 30 anos quando trafegando pela rodovia 262 olhando as margens desses córregos desde daqueles tempos eu vejo as matas ciliares sem proteção né e vem só aumentando são rios assoreados diminuindo o volume de água estão nascentes que estão estamos perdendo e nada é feito pelo menos assim ao meu vir ao meu visto então eu acho que nós devemos de ser mais eficientes nesse sentido para que os senhores tenham uma ideia na usina de Itaipu no Paraná eles se florestaram um milhão de hectares das matas ciliares né para tentar amenizar esse problema da água e em nossa região eu não vejo isso além da questão hídrica eu além da questão hídrica me preocupa muito também queimadas em nossa cidade eu ando pelo município dia e noite talvez de todos que se encontram aqui nesse recinto eu seja o cidadão que mais anda pelo município e eu vejo um abuso tremendo na questão das queimadas são cidadãos queimando lixo são cidadãos cidadãos fazendo capina de lotes e queimando que ao meu ver é um crime né e eu acho que nós devemos nos atentarmos para isso porque essa questão dessa fumaça que emite esses gases maléficos né se eu preciso de um atendimento médico a saúde de bom despacho nós sabemos como está né alguém que passa mal devido a inalação dessa fumaça vai procurar um socorro num pronto atendimento e nós sabemos como está então eu venho pedir aos senhores que realmente tome uma providência séria quanto a essa coisa porque eu vejo que é perfeitamente possível é possível desde que haja interesse para que nós consigamos amenizar esses problemas que tem ocorrido em nosso município então venham aqui pedir aos senhores para que pensem que reflitam que tomem medidas eficazes para que nós possamos contornar essa situação que tanto incomoda a população de bom despacho no mais eu quero agradecer a presença de todos a atenção de todos eu sinceramente eu queria dilatar falar de outros assuntos mas eu acho que eu iria ficar aqui no mínimo umas 3 4 horas ou mais né e eu não posso o momento aqui são 10 minutos mas eu voltarei em outras oportunidades para abordar outros temas e espero que os senhores nos ajudem que nós precisamos nós precisamos de vereadores comprometidos nós precisamos de vereadores que encare os fatos polêmicos nós precisamos de vereadores que cobrem do prefeito que exigem do prefeito mas que cobrem do cidadão cidadão que às vezes pisa muito na bola né se eu pegar um inteiro de 100% eu pergunto a função do poder público é de quanto e o dever do cidadão é de quanto então eu vejo que o cidadão ele colabora muito pouco então nós devemos cobrar do cidadão só para finalizar senhor presidente talvez isso já foi falado aqui nessa na câmara municipal recentemente eu estava fazendo uma caminhada por uma calçada e havia um resto de uma sobra de areia que ao molhar ela se solidificou como havia um caminhão paralelo a esse pequeno monte de areia eu andando normalmente não vi e tropecei foi por um triz que não me aconteceu algo grave então eu fico pensando e se fosse um idoso se fosse um deficiente talvez poderia acontecer algo pior e isso eu tenho visto na cidade quase toda o cidadão não respeita não quero generalizar não posso generalizar porém há uma grande falta de respeito de consideração do cidadão para com o próximo então eu peço aos senhores medidas que for para doer na carne na pele do cidadão também já sei que tem algumas que já são tomadas mas que a câmara municipal também seja firme porque se eu caísse naquele local se acontecesse algo grave comigo eu iria para o pronto socorro e se eu quebrasse uma perna eu iria depender do SUS e como que está o sistema único de saúde no nosso país todos sabem então até para evitar que aconteça comigo que aconteça com qualquer um dos senhores que nós tomamos medidas para amenizar eu sei que não dá para erradicar isso 100% é utopia apesar que tem alguns aí que me chamam de utópico me chamam de demente eu acho até utópico até que cabe mas demente ainda não mas eu peço aos senhores então que reflitam que analisem porque eu vejo gente que é perfeitamente a gente tomar medidas e mudar o rumo do nosso município nós merecemos uma cidade melhor nós precisamos de uma cidade melhor só que isso não só depende dos vereadores não só do prefeito principalmente do povo o povo tem que tem todo o direito de reclamar deve reclamar deve participar olha o número de pessoas que tem aqui hoje quantas pessoas nós vimos na câmara nós vimos na câmara municipal as segundas-feiras talvez esse número que eu vejo aqui seja superior desde quando se realizou a primeira reunião na câmara municipal no Brasil em 1530 me parece se eu não estiver enganado na cidade de São Vicente no interior de São Paulo no litoral de São Paulo então o cidadão reclama tem todo o direito de reclamar mas o cidadão esquece de colaborar esquece de ajudar se não tiver a colaboração do cidadão nós iremos viver numa cidade daqui desse jeito como está hoje uma cidade resto de material de construção nas calçadas cachorro tombando latas de lixo enfim a tendência é piorar se o cidadão não colaborar então para finalizar eu peço os senhores dentro do possível eu sei que nós vivemos um problema cultural eu não posso também exigir dos senhores que tomem uma medida drástica nós temos um problema cultural e o cidadão ele vai assustar se vocês pegarem muito pesado com ele o cidadão isso vem desde lá 1500 que os portugueses aqui chegaram eu entendo o sistema o sistema é cruel o sistema é complicado mas dentro do que os senhores podem fazer eu peço imensamente que colaborem que puxem a orelha tanto do executivo que puxem a orelha do cidadão quando preciso for para que nós possamos ter uma cidade melhor obrigado a todos gostaria aqui de agradecer cristiano em nome da câmara municipal dizer que jamais o senhor vai ter aqui ser criticado ou ser colocado algum adjetivo pejorativo a sua pessoa pelo contrário nós temos respeito pela sua pessoa assim como os demais o senhor está longe de ser um demente o senhor é uma pessoa inteligente se expressa muito bem tenho certeza que seria um ótimo vereador se assim o quisesse tenho certeza plena disso tenho uma forma de se comunicar muito clara com português de excelente qualidade mas muito acima de forma de se comunicar é a preocupação com a sua cidade não é a primeira vez que o senhor utiliza a tribuna nós gostaríamos que mais cidadãos assim o fizessem porque isso é muito importante dar sua opinião cobrar cobrar do vereador que você votou cobrar do prefeito que você deu o voto então quero dizer para você que nós temos procurado dentro das nossas possibilidades do nosso entendimento alguns recursos para melhorar diversas coisas que assim o senhor citou está aqui hoje um exemplo claro preocupação do vereador Maurício Ricardo reforçou hoje com os recursos hídricos que realmente nós estamos com medo da situação não é brincadeira não ficar sem água quem aqui já ficou sem água não nós é porque não sabemos direito o que é ficar sem água ficar um dia sem tomar um banho às vezes um copo d'água limpo nós não sabemos ainda o que é isso porque nós ainda não passamos por aquilo que muitos no norte do Brasil no nordeste norte de Minas passam muitos africanos precisam beber água suja às vezes para sobreviver então Cristiano a sua preocupação é muito justa o vereador Ricardo vem sempre questionando e preocupando e cobrando da Copasa que se faça a canalização e o tratamento do esgoto lá no Engenho do Ribeiro por que que lá não pode ter se eles pagam também né vereador por que que não pode ter então nós estamos preocupados o vereador Zé Ivo há um tempo atrás fez a fiscalização de uma bomba na usina de tratamento que estava desligada e a Copasa continuava cobrando a taxa do cidadão então tem alguns alguns projetos algumas fiscalizações importantes por nossa parte houve uma queimada grande de cana de açúcar que prejudicou muito o bairro aqui do Ana Rosa um tempo atrás nós fomos lá pessoalmente os vereadores foram até lá Maurício se preocupou com isso outros vereadores esteve lá estiveram lá fiscalizando cobrando aquela empresa para que não fizesse mais aquela queimada a questão gente do lixão por exemplo a questão Alberto do lixão que afeta o bairro aqui o lixão para quem vier agora pela estrada nova do Pica Pau vai ser a porta de entrada do município o lixão a céu aberto uma contra a lei já resolvida que no Brasil já deram prazo já revogaram esse prazo deram mais prazo e nada foi feito nós tivemos a troca Cristiano três vezes de secretário municipal de meio ambiente se eu aqui não estiver enganado por favor me corrijam nós tivemos três secretários de meio ambiente e um prazo de dois anos e meio de governo aí eu faço uma pergunta qual grande defeito tem sido realizado não estou falando aqui de nenhum secretário especificamente no meio ambiente nós temos que encarar tocar na ferida que é o lixão houve sim o que eu quero dizer avanços houve avanços a Catabon associação de catadores teve apoio sim da secretaria de meio ambiente desde a Beliane o Célio Luquini e agora a Vera Queirogas também mas são organização não governamental que está tomando frente com apoio municipal claro precisamos de fazer mais reciclagem será ótimo eu tenho certeza eu quero apoiar vou para fazer na minha casa ainda está difícil porque vai tudo para o mesmo destino então o lixo afeta todos nós a queima do lixo o fogo no lixão as obras o senhor citou a questão das obras para cada um de vocês que estão aqui nós aprovamos discutimos durante um ano com todos os engenheiros arquitetos com a população com os pedreiros a elaboração de regras para a construção civil hoje Bom Despacho tem um código de obras nós temos um código de obras Maurício estou citando aqui porque nos representou junto ao CREA aos engenheiros durante reuniões demoradas toda semana uma reunião para elaborar um projeto grande que regulamenta agora como que pode ser uma obra em Bom Despacho não se pode mais fazer a obra de qualquer forma senão acontece isso fica resto de material que pode provocar um acidente então nós precisamos ter regras e normas o nós não queremos é simplesmente multar o cidadão e sair punindo as pessoas sem dar condições também que elas façam da melhor maneira nós queremos fazer progresso mas com justiça social essa é a preocupação da Câmara também Cristiano porque senão vai sempre punir o mais fraco e os grandes não passam pela mesma fiscalização então fica aqui para você um exemplo daquilo que nós estamos preocupados tá gente então nós estamos sim preocupados eu quero agradecer você pela sua participação você pode retornar ao seu lugar fica à vontade tem mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra vereador Ricardo por favor senhor presidente caro Cristiano nós baseado no que foi colocado aqui nós temos algumas considerações e sem dúvida nenhuma discordar de alguns posicionamentos do senhor presidente na relação dos avanços que ocorreram evidentemente não na velocidade que eu queria que nós queríamos mas reconhecer que há preocupação que há planejamento e que há uma perspectiva de coisas melhores porque não se resolve um problema de um lixão de uma hora para outra todos nós sabemos disso se isso tivesse começado lá atrás talvez hoje nós estaríamos no estágio bem mais avançado infelizmente não começou e não avançou mas hoje está se avançando tanto que o próprio governo federal destinou recursos e bom despacho sediou o encontro regional aqui para essa questão nós sabemos que os lixões foram proibidos o governo federal ainda prorrogou por mais um prazo porque os pequenos municípios não tiveram a viabilidade de fazerem os seus projetos o governo agora já há mais tempo está planejando está destinando recursos para esse planejamento e para a solução desse problema e em bom despacho criou-se a cooperativa com muita dificuldade porque realmente não é fácil lidar com as pessoas mas está funcionando e é lógico que a gente queria que estivesse no estágio mais avançado mas eu quero acreditar o otimista que sou que os passos estão sendo dados eu queria lembrar que eu sou autor de duas leis importantes nessa questão ambiental uma que criou uma política municipal de proteção aos mananciais essa lei culminou após a aprovação dela de fazermos uma exigência a Copasa que ela acampe aquela área do Rio Capivari para que seja de preservação permanente da Copasa eu entendo que a Copasa sacrificou o município de Bom Despacho sacrificou o lugar onde é que apanha sua água para fazer a coleta e o tratamento e não preocupou com as matas ciliares como vossa senhoria colocou e isso nós estamos trabalhando nisso desde 2009 e o ano passado tivemos com muita dificuldade porque existe uma resistência também dos proprietários marginais das margens do Rio Capivari e conseguimos um plantio de grande significativo de mudas para começar um trabalho Lagoa da Prata dá um belo exemplo nisso que é campeã mundial em recuperação de matas ciliares é a cidade que mais plantou e preservou e buscou reflorestar os seus mananciais que é muito importante só para vocês terem uma ideia a cidade de Belo Horizonte ela tinha quando foi fundada 380 nascentes de água Belo Horizonte hoje você pode só um minutinho certo então senhor presidente tem essa essa lei que foi muito importante e nós precisamos cobrar continuar cobrando a Copasa hoje nós temos dois dirigentes de bom despacho para que eles continuam a investir nessa proteção dos mananciais principalmente do Rio Capivari que é o Rio que abastece o município de bom despacho também é caro Cristiano você colocou aí de algumas posturas né municipais nós temos aqui na Câmara tramitando na Câmara o Código de Posturas também que prevê essas questões de material na rua é a questão de passeio as posturas municipais no geral nós estamos analisando né estamos estar nessa casa para ser também votada ainda e outra lei que é extremamente importante que está adormecida nessa casa há muitos anos que é a lei de uso e ocupação de solo que é o zoneamento que é onde define onde vai ser indústria onde vai poder ter comércio onde vai poder construir né com mais de um andar dois andar três andar então assim que vai realmente organizar a cidade essa também é uma lei muito importante que infelizmente ainda não foi aprovada nessa casa assim como o Código de Obras e eu aqui cumprimento o vereador João Maurício que liderou esse movimento para juntamente com os com os engenheiros com os arquitetos se não foi o código ideal mas pelo menos hoje nós temos um código passível de ser mudado né mas nós temos um código em funcionamento alguns criticam mas isso é normal né eu sempre costumo dizer isso é melhor você ter uma lei que você possa melhorá-la no futuro do que você não ter a lei então eu acho que é importante é então essa lei é muito importante para que nós a aprovemos mas de toda forma a preocupação com o meio ambiente é fundamental nós precisamos ter cada cidadão ter essa consciência plantar bastante árvores para a nossa cidade ficar bastante arborizada criar locais adequados para esse plantio né agora na hora que tiver que cortar uma árvore também pode cortar desde que haja essa compensação nós também não podemos ficar impedindo às vezes o crescimento nós vemos aí por exemplo a BR-262 com problema de licença ambiental há quanto tempo nós sabemos o benefício da obra então tem que criar essas oportunidades esses órgãos às vezes também são muito impositivos e às vezes não agem com bom senso o próprio pessoal da Copasa quando esteve aqui disse que às vezes para uma estação de tratamento gasta-se três anos para liberar um alvará uma licença ambiental quer dizer uma estação de tratamento vai ser uma coisa que vai tratar ao esgoto que vai tratar a água infelizmente há essa burocracia a obra também da continuação da canalização do Dr. Roberto os recursos já estão disponíveis a ordem de serviço já foi dada e nós não temos ainda a licença ambiental quer dizer está na mão às vezes de burocratas que infelizmente emperram a administração mas de toda forma a preocupação ambiental é muito importante eu acho que eles deviam gastar mais energia no norte do Brasil no centro-oeste onde são feitos aqueles desmatamentos de milhares e milhares de hectares e às vezes não concentram não tem como fiscalizar de forma efetiva mas de toda forma agradeço a sua participação é muito importante e é sempre bem vindo muito obrigado Sr. Presidente para fechar para fechar gostaria só de complementar e dizer que em meadas do ano passado a gente era presidente e nós fizemos uma reunião na luz do mundo na sede da igreja do Rony Santos a qual a gente também fez a parte do meio ambiente quando presidente determinei na Câmara Municipal daquele ano que estava também em dificuldade que se economizasse 30% na conta da água da Câmara Municipal dando o exemplo e participando efetivamente da economia da água do município essa semana saindo com o nosso jornalista Wagner e ele me contou uma história que eu já conhecia mas que serve muito bem para essa reunião nossa ele disse que havia um grande incêndio na floresta e todos os animais correndo e o beija-flor carregando a água sozinho aí um pergunta para ele por que você está fazendo isso ele respondeu eu estou fazendo a minha parte é essa parte que nós devemos fazer vai se chegar um dia que alguém vai ter que buscar água para jogar no vaso sanitário aí vocês vão ver a loucura que vai ser porque aqui as pessoas não passaram por isso na minha época talvez do Roberto ele tenha passado por isso e a gente ia no vaso sanitário e tinha que ir num tanque lá fora buscar água para jogar no vaso isso hoje seria o cúmulo do absurdo para a maioria dos jovens porque nasceram apertando os botões as invenções que traz a praticidade e o desenvolvimento que é o justo mas para que isso continue nós precisamos ter consciência que a água é um bem que pode ser escasso ainda não é precisamos de soluções práticas isso é preocupante muita gente está falando em tomar água e faltar a água de tomar mas olha que alguns e a gente sabe como está a nossa sociedade hoje porque eu tenho filhos que nasceu em outro patamar que não do nosso que se tiver de buscar um balde d'água para julgar um vaso sanitário vai achar que é o fim do mundo então gente é esse cuidado que nós estamos pedindo à população é o trabalho do beija-flor e você vem numa hora que nós estamos discutindo esse projeto e dando consciência à população vamos fazer a nossa parte não só como vereadores mas como cidadãos e pensar que nós podemos fazer mais um pouquinho do que nós já temos feito muito obrigado pela sua presença e espero que o povo de bom despacho se conscientize para o problema da água muito obrigado senhor presidente mais algum vereador peço que seja breve um minuto para a sua só para finalizar senhor presidente eu quero agradecer a atenção de todos e quero dizer o seguinte se os nossos rios voltarem a ser caudalosos como eram num tempo não muito distante se nós conseguimos eliminarmos essas matilhas de cães que tem pela cidade se nós conseguimos asfaltar todas as ruas de nossa cidade se essas filas dos exames que o senhor menciona acabarem eu quero que os senhores tenham certeza o cidadão sempre vai querer mais isso é do cidadão ele sempre vai estar aqui reivindicando querendo então eu quero que os senhores entendam o querer o pedir o desejar o buscar melhoras é natural do cidadão do ser humano agradeço a todos boa noite e tudo de bom para todos obrigado cristiano seja sempre bem vindo obrigado dando sequência aqui a nossa reunião vou fazer o convite ao segundo inscrito na tribuna livre de hoje senhor Felipe Cunha Azevedo seja sempre bem vindo aqui por favor se posiciona na tribuna o senhor tem o seu período de 10 minutos para os seus agradecimentos excelentíssimos senhores vereadores irmã Áurea e comunidade presente é uma satisfação tê-los aqui na nossa comunidade no nosso bairro eu sou morador aqui da Lopes Cansado e não poderia deixar de manifestar em nome dos poucos moradores mas que interessam que participam esta reunião este ato aqui é a primeira vez acredito que esta reunião Câmara Itinerante acontece aqui neste bairro e nesta casa que é uma das grandes instituições que o nosso bairro tem a alegria de ter o Instituto das Missionárias de Santa Terezinha aqui que presta um relevante serviço a nossa comunidade através das irmãs agora acabou de sair um grupo que vão reunir na Pastoral da Criança através da irmã Joelita que faz um belíssimo trabalho e estão resgatando aqui percebo que os senhores vereadores durante as reuniões eu acompanho pela a reunião ser às 17 horas atrapalhou um pouquinho porque nós que trabalhamos até às 18 horas pegamos a reunião já tendo seus inícios mas ainda acompanhamos porque ela prolonga então é com satisfação que eu também apresento o nosso bairro participei das exposições do Zé Ivo e de todos os vereadores Pedro Paulo e todos os senhores quando o senhor prefeito executivo manifestou e prestou os seus trabalhos e aquilo que eu também sou servidor do executivo tem lutado e feito pela nossa cidade mas a nossa comunidade além dela ter relevantes manifestações culturais nós estamos aqui acima nós temos o Penacho pouco abaixo nós temos o grupo da Dona Sebastiana no alto nós temos a Capela da Cruz do Monte de onde tudo começou e nós temos um conjunto habitacional nós temos as comunidades religiosas enfim tantas manifestações os cortes e é um bairro diversificado amplo e que merece essa atenção eu manifesto assim há muitas melhorias no final da última gestão nosso bairro sofreu muito com o lixo principalmente por ser rota final do lixo que aqui fica também o lixão a coleta do lixo aqui às vezes faltou e muito nosso no final do mandato a gente sentiu isso muito bem pelas ruas Nova Iguaçu Geralda Lopes final da Curitiba Sergipe Serro Recife o Monte Castelo de modo geral e ainda temos então eu venho assim ao mesmo tempo receber vocês dar boas vindas como morador e vocês já são daqui mesmo Maurício vive maior parte do dia dele aqui nós temos uma grande instituição a Cooper Bom com a Mavero que é que é viu as necessidades e agora até foi publicado sobre a unidade de saúde então todos já tem uma manifestação o senhor uma ligação Fernando com a pastoral da criança enfim todos sabem mas o que a gente quer e eu quero lamentar porque nem tudo ainda é bom são que as poucas praças que nós temos ainda o mato é alto nós temos um pequeno canteiro onde a gente sentava quando criança pra fazer piquenique aqui na Geralda Lopes que nem a placa de inauguração nós temos mais vai lá só tem a marca do canteiro que era uma pracinha aqui embaixo se os senhores quiserem ir embora pela antiga linha os senhores vão perceber ali há uma grande preocupação nos moradores é com a respeito da Avenida na Rosa claro que nós temos na Via propriedades rurais que não são lotes mas se não são lotes a responsabilidade de quem eu não sei que o fluxo de veículos cresce e agora com a Estrada do Pica-Pau belíssima estrada necessária mas fica a nossa preocupação com o tráfico das nossas crianças que utilizam a escola Flávio Cansado minha mãe lecionou lá por muitos anos e eu acompanho porque nossas crianças da catequese que frequentam São Benedito à noite coração de Jesus Nossa Senhora da Piedade e as demais religiões como a Igreja Quadrangular lá embaixo nós percebemos que não há calçada e nós caminhamos no meio da Avenida na Rosa onde o fluxo é grande nós temos o maior número de idosos eu conto eu conto pra vocês que uma vez eu fiz um cálculo numa das campanhas da fraternidade só de viúvas aqui em quatro quarteirões nós temos 70 viúvas idosas e a maioria da nossa comunidade são pessoas idosas que frequentam o PSF a Dalva trabalhou lá e sabe que as pessoas quando não vão de ônibus vão a pé porque não estão longe assim e nós preocupamos com aquele polo o CAIC o NEI para termos acesso como vão ter o acesso porque se é do cidadão andar no passeio cadê o passeio né então não aconteceu nenhum desastre nós não temos nenhum desastre registrado mas antes que isso ocorra ou pra gente pensar sempre depois do desastre por exemplo esse desastre ambiental que vivemos agora e agora vamos nos preocupar e muito né o que fazer ou se vai dar tempo dessas árvores nascerem para recompor a mata ciliar se vai chover e vai reflorestar de fato mas essa não é minha preocupação agora no momento mas também eu quero dizer sobre essa questão da calçada e a limpeza urbana é dever do cidadão limpar sua porta é mas há muitos espaços que nós não temos o cidadão presente como se o senhor saísse aqui na esquina para a Coperbonha e o Maurício vê um lote que temos já limpo assim de mato mas cheio de lixo não é isso Maurício que quando chove escorre toda aquela terra e vem parar aqui dentro desse terreno da casa das irmãs enchendo de lixo então assim e o acesso também a muitas outras coisas né eu quero colocar também um elefante branco que nós temos nós temos um elefante branco belíssimo Alberto que é uma quadra que foi construída em campanha eleitoral aqui no alto desse monte que era um monte para ser usufruído com a belíssima vista uma praça tal da tarde vem o vento e a poeira você pode ver porque eu moro aqui no mais alto eu queria até ter uma cama melhor para você ver a poeira vindo todo sobre o bairro assim e as pessoas o maior número de pessoas que um problema de bronquite de sinusite registrados e podemos consultar até no nosso PSF enfim nós temos alguns problemas não quero encontrar culpados mas quero apresentar para o senhor o nosso bairro nosso bairro é esse de lugar de pessoas trabalhadoras como os outros as pessoas que querem o bem temos alguns probleminhas com a violência com a segurança pública nós temos grande número de jovens nos cárceres das prisões em Pará de Minas mães nós temos aqui por volta nessa região onde nós estamos mais ou menos 20 jovens então nós temos eu apresentei as belezas e também apresento as contradições que aparecem aqui e eu queria que os senhores numa outra ocasião fizessem um passeio aqui por essas ruas onde as vezes a gente não circula tanto e desse uma olhada sobre essa questão da capina ou da limpeza enfim de todos esses aspectos e no mais agradecer a todos os senhores por essa iniciativa vocês estão de parabéns continuem fazendo isso aproximando do povo porque assim a política um dia as pessoas virão com novo novo olhar terão gosto de participar mais e de acreditar nos verdadeiros políticos na ação política né que está tão manchada tão sacrificada porque plantou isso e agora nós temos que plantar um novo jardim político para que as pessoas não vejam como um dragão como um bicho mas que tem aproximação e como espaço também de participação reivindicação né para suas próprias vidas para o seu exercício da cidadania muito obrigado aos senhores e estão de parabéns deixa aberto aqui aos vereadores desculpe o Pedro Paulo está com a primeira palavra ali primeiro passar pelo Paulo primeiramente eu gostaria de dar parabéns ao Felipe nosso companheiro aqui do bairro né nascido e criado aqui do bairro é muitas das reivindicações que ele citou aí é o que eu ia fazer que eu também andei muito nas ruas nos bairros a Nova Iguaçu eu ia fazer o reglimento aliás eu pretendo fazer usando a triuna né mas alguns lugares aqui do bairro que eu tenho que citar o elefante branco que ele falou eu concordo com ele é uma das reivindicações minhas que a melhoria do elefante branco lá que tem muitas crianças do bairro aqui que praticam esporte diversões e lá em volta do elefante branco realmente não tem infraestrutura nenhuma não tem como joga a bola fora da quadra vai desce morra abaixo né a Nova Iguaçu que é do suor altivo tá uma sujeira realmente vai impedir a limpeza urgentemente da Nova Iguaçu e eu não vou eu tô manifestando aqui que não tem necessidade de usar tribunal livre né a rua Curitiba ao final dela o final da rua Curitiba tá precisando urgentemente de uma pavimentação asfáltica onde dá na rua da linha a linha antiga linha ali precisa urgentemente de uma pavimentação asfáltica pelo grande fluxo de caminhões que tá que levanta muita poeira e vem pra indicar as crianças aqui do bairro como diz o Felipe eu mesmo já trabalhei muito já fiz muitos requerimentos pro bairro na rua Raquel Paiva já fiz mais de dois requerimentos lá sobre quebra-molas perto da altura ali do Mercério e do Padre Bério mais pra lá perto da Copasa no meio da Raquel Paiva então já fiz mais de um requerimento sobre aquilo lá a questão do Raquel Paiva sobre quebra-molas e segurança pública onde tem um aquário de esporte que eu consegui a reforma dela agora recentemente para beneficiar o bairro através do governo federal em parceria com a prefeitura que me fez ou pediu o projeto eles fizeram o projeto então nós reformamos a quadra agora vai ser inaugurado agora dia 15 onde nós vamos fazer um torneio de futebol de futebol lá com os jovens do bairro e todos da cidade eu pedi a prefeitura fiz o requerimento e pedi a melhoria da ponta do Corpo de Sous que foi realizada eu tenho que dar os parabéns ao prefeito por isso que é uma obra que eu já pedi no mandato passado eu pedi a alunação da praça em frente ao Caí que também foi feito eu não posso isso eu já tenho que dar os parabéns a alunação do lado de cima também foi feito ao lado da quadra da Batinha ali de onde batia na lei da reforma foi iluminada foi feito perto da Santinha também foi feito a população pediu nós corremos atrás fizemos na rua Curitiba lá em cima nós pedimos iluminação que estava muito escuro muito inseguro tinha o Oriente ali estava muito escuro muito seguro agora o meu requerimento mesmo seria uma melhoria real da quadra do Monte Castelo que essa realmente nós temos que correr atrás porque é uma quadra que pode ir lá todos os dias tem muitas crianças brincando e insegura e inclusive realmente não tem nenhuma pavimentação nenhuma infraestrutura para as crianças brincarem lá como diz o o Felipe lá aparece um elefante branco que joga a tendência joga poeira para baixo agora em Nova Iguaçu pode andar que eu andei muito na Nova Iguaçu está muito suja a rua as duas ruas da linha estão muito sujas que eu dei uma passada por lá por lá me comunicaram e fazer esse requerimento como vai ser feito na próxima reunião nossa da Câmara então eu gostaria de dar os parabéns ao Felipe por suas reivindicações e que ele continue olhando com carinho e que o Felipe continue olhando e trabalhando pela nossa comunidade como tem feito até hoje e é só isso eu também quero parabenizar o Felipe embora ele já tinha feito todas essas reivindicações comigo inclusive eu vim com você pessoalmente ver o passeio segundo a Vera lá é particular mas já estão negociando quanto a sinalização será colocado radar que eu também te respondi isso radar daqui até lá na praça as praças realmente estão uma vergonha tem 12 anos que não são reformadas irão pintar todas a partir de outubro segundo está tudo na estação que você trabalha lá né Felipe e sabe quanto a Nova Iguaçu ano passado eu peguei o Rony nós dois estivemos lá né Rony você está aqui presente e nós íamos lá a Vera teve não era a Vera não não me lembro quem que era foi lá e limpou lá passou um mês dois meses infelizmente moradores da rua foram lá jogar o lixo e como se diz sujou tudo novamente então igual o Cristiano falou tem que cobrar do cidadão também a gente tem que cobrar a ajuda do cidadão então Felipe você está de parabéns eu sempre falo que você é um cidadão mas você é um vereador que você luta junto com a gente e é assim mesmo não é só eu só o doutor Fernando não é todos que tem que reivindicar e lutar quanto a Ana Rosa está aqui o esclarecimento da UBS a parcela o dinheiro que já está depositado nós iremos construí-la do lado da igreja de São Benedito está aqui irmão Ária está tudo registrado na prefeitura é uma emenda que eu consegui com Eduardo Barbosa deputado federal através da prefeitura com a ajuda do prefeito Fernando Cabral ajuda da Neide iremos realizar no início do ano essa obra então eu só tenho que agradecer a todos pela presença e continuar trabalhando juntos por uma boa despacha ainda melhor tem muita coisa para se resolver tem mas tem muita coisa que já melhorou também graças a Deus obrigado nós faremos aqui aproveitando uma palavra livre de cada um gostaria também vou passar a palavra primeiro para o Ricardo Alvarenga estou com a palavra vereador Ricardo já a palavra livre vamos aproveitar a palavra livre eu acho que a gente pensei melhor para não ficar cansativo para todos depois de todos falarem você pode encerrar daremos esse prazer a você encerrar nossa reunião hoje Felipe quem sabe também o nosso futuro vereador aqui do bairro Ana Rosa senhor presidente como nós não temos cronômetro hoje mas eu vou seguir o tempo assim eu espero primeiramente eu também gostaria de cumprimentar ao caro Felipe nós temos tido bastantes embates no conselho do patrimônio mas esses embates de nada interferem a admiração que esse vereador tem pelo seu trabalho como um exemplo de servidor público municipal e também dentro da comunidade religiosa e da comunidade aqui do bairro Ana Rosa todas as suas reivindicações são pertinentes são importantes essa questão da quadra sugeriria que realmente a gente fizesse uma força tarefa para ver o que é que pode ser feito o que é que precisa de ser feito em consonância com a comunidade o que a comunidade quer isso é importante ouvir a comunidade porque muitas das vezes as decisões como eu sempre falo que são tomadas dentro das sete chaves de gabinetes elas às vezes não estão em sintonia com a população e isso muitas das vezes contraria faz-se obras às vezes que não atende a necessidade da população haja visto que os recursos são escassos nós temos que trabalhar com a escassez de recursos e os que existem ser melhor aproveitados então de toda forma eu cumprimento vossa senhoria pela fala de hoje e pelo trabalho que vem realizando como servidor como cidadão e como religioso senhor presidente dentro da palavra livre eu vou só tecer um comentário de uma pesquisa que foi divulgada essa semana eu ainda estou fechando os dados dela mas uma pesquisa a nível mundial que me deixou muito triste com a realidade a maior preocupação hoje do cidadão do planeta é com a corrupção hoje 23% da população mundial ela está preocupada com a corrupção no Brasil são 29% das pessoas que são que estão preocupadas com a corrupção e um dado interessante no Japão apenas 2% porque lá nós não temos essa cultura corruptiva que infelizmente assolou o nosso país e aí na fala do cristiano jogando para o cidadão e lógico que hora nenhuma nós queremos jogar toda a culpa no cidadão mas nós precisamos ter mais zelo ao olhar a questão da corrupção no Brasil nós temos um sistema político que está falido um sistema de financiamento privado onde há um investimento em candidaturas que infelizmente depois para ficarem a serviços dessas empresas então isso é muito perverso nós hoje infelizmente nós não temos mais aquela questão ideológica dos políticos evidentemente que isso acontece na esfera municipal muito difícil na esfera estadual às vezes mas a grande concentração de recursos como está no governo federal é onde também existe mais os desvios e é isso que nos preocupa a semana passada eu falei sobre um questionamento que eu fiz com relação ao programa da Fátima Bernardes e hoje seu presidente e hoje e hoje é uma matéria que não vou dizer que nos salvou porque como eu disse na semana passada quando generaliza todos os políticos e nós aqui somos pessoas íntegras corretas que estamos buscando a melhoria para a vida do cidadão nós nos sentimos lesados como quando joga-se nós no mesmo barco de todos no mesmo balaio nós que lutamos há muitos anos por idealismo por desejo que choramos o dia que não conquistamos um benefício mas também que sorrimos o dia que a gente conquista conforme a vereadora que colocou aí uma luta desde o início do mandato para conseguir essa unidade básica de saúde isso é gratificante é claro que a ação política atividade política ela é coroada de altos e baixos de bom e de ruim mas de toda forma não podemos nos desanimar o meu otimismo é para que nós possamos reverter esse percentual da preocupação com a corrupção e no programa de hoje foi colocado justamente isso foi feito uma pegadinha onde se colocou o cidadão para provar a sua honestidade e infelizmente a maioria do cidadão também não provou a sua honestidade e aí a pessoa que foi agiu de forma correta ela ela falou não adianta nada nós ficarmos culpando os políticos se nós nas nossas ações não estamos sendo corretos evidentemente que eu aqui não quero fazer defesa de político ladrão eu acho que o político que é ladrão ele tinha que ir para a cadeia confiscar todos os seus bens e devolver para a sociedade tudo aquilo que ele surrupiou agora também nós temos que ter essa questão do cidadão que tem que ter o seu compromisso o seu comprometimento de fazer as coisas certas e de fazer as coisas certas é no dia a dia no dia a dia nosso e isso é muito importante então seu presidente eu encerro agradecendo a todos os moradores dessa comunidade muito obrigado por ter nos tão bem recebido a irmã aura mais uma vez parabenizo pelo brilhante trabalho a todos que estão aqui participando ainda os servidores ao nosso presidente do BDprev ao Rony Santos um grande abraço e melhoras agora fico feliz de estar vendo que o coração está firme muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Ricardo Alvarenga por suas considerações gostaria também de deixar aqui as minhas últimas colocações antes de passar a palavra para os colegas para darmos o encerramento posteriormente agradecer a todos vocês e quero dizer a importância irmã irmã Áurea aproveitar também o pastor Rony que está aqui conosco dizer a importância da religião também no núcleo familiar ajuda muito a presença das igrejas as igrejas sérias como vocês representam no combate à violência e na formação dos jovens para se tornarem adultos do bem o que seriam de nossas comunidades sem a presença de vocês que fazem esse trabalho voluntário missionário pastor Rony isso é fundamental e hoje por estarmos aqui por termos termos sido acolhidos aqui pela irmã Áurea irmã Maria do Carmo irmã Maria José irmã Joelita todas aqui da congregação de missionárias de Santa Terezinha Santa Terezinha que tem na história uma pessoa que sofreu muito em vida que sofreu na carne que sofreu muito mas deixou hoje o seu legado e a sua ajuda por milhares de pessoas e países afora então parabenizar vocês por esse belo trabalho que vocês fazem e agradecer por nos ceder esse espaço hoje nesta reunião tão importante aqui no bairro Ana Rosa queríamos que tivesse mais pessoas aqui hoje conosco para nunca pensarem que nós esquecemos do bairro Ana Rosa isso é muito importante estar presente quero também dizer esqueci o nome da mãe do Júlio César mas desse bebê que está aqui hoje que foi um paciente meu dizer para vocês para a senhora que é mãe que nós precisamos ter responsabilidade com o futuro do Brasil a preocupação com a corrupção que o Ricardo colocou com todos os temas debatidos porque nós temos que trabalhar para o futuro de cada criança aqui da comunidade para que não tenhamos Felipe no futuro tantos jovens hoje encarcerados aqui do bairro Ana Rosa igual você comentou você que tanto conhece o seu bairro nós precisamos sim apostar no futuro dessa nova geração e dizer que quando nós fazemos as cobranças não são nós não estamos aqui de brincadeira estamos aqui trabalhando fazendo justiça e jus ao salário que recebemos como vereador nós não queremos ser colocados no mesmo grupo desses políticos corruptos pelo Brasil afora queremos que você cidadão de bom espaço tenha orgulho do vereador que está aqui hoje ocupando uma vaga eleito democraticamente e fazer um convite a vocês pessoas do bem igual eu fiz aqui em público ao Cristiano e ao Felipe que também ocupem os espaços públicos e não obrigatoriamente com mandatos mas igual vocês estão fazendo e se quiserem também disputarem também uma eleição que é democrática que é digno do ser humano participar quero agradecer a presença do Pedro Ivo que está aqui hoje também que é o nosso motorista que faz tanto bem pela saúde socorrendo nos momentos mais difíceis junto com a ambulância comentamos hoje Pedro sobre a profissão de vocês aqui fizemos a defesa aqui das melhorias salariais das diárias das viagens e também do pagamento digno nos plantões que não são pagos quando não há chamadas então quero apenas dizer dessa forma é um agradecimento dizer a vocês que estamos sempre abertos que a Câmara Municipal tem mudado nós temos evoluído mas com respeito àqueles que vieram antes mas respeito a cada cidadão em primeiro lugar então são essas minhas palavras deixar esse agradecimento irmã Áurea de coração um abraço a toda a família dos Paivas o Hélder o Domingos e pedir a vocês que nas suas orações ajudem pois a oração ajuda muito na cura que nós temos um amigo hoje que é o Hélder Paiva que passará por um tratamento médico quero pedir a senhora que como parente do Hélder que eu sou irmã do Hélder que a senhora nos ajude a guiar espiritualmente essa cirurgia pois nós médicos digo aqui porque sou médico fazemos apenas uma pequena parte a grande maioria das curas nós achamos as vezes que estamos curando pastor Rony mas está longe do nosso alcance a cura vem de outro local que é de Deus e nós não podemos separar a medicina da fé a medicina da religião é importante caminharmos lado a lado e isso eu quero parabenizar o Felipe por também sempre nos ajudar nessa questão essa assessoria religiosa que é tão importante nos ajudando orientando e trazendo um pouco de fé para o nosso dia a dia independente da crença mas que tenhamos fé no futuro então fica a mensagem de otimismo passarei a palavra agora para o nosso vereador Maurício Tuíma gostaria primeiro de parabenizar Felipe e que contar você que antes mesmo de tomar posse nós estivemos aqui com a secretária de meio ambiente principalmente no Monte Castelo onde a gente detectou que do lado de cá existem alguns lotes que atrapalham muito o desenvolvimento ali e que ainda está em inventário proprietário mora em Belo Horizonte é a tal ajuda que a gente não tem por quê? porque não vende porque não constrói porque não faz e dizer que o seu comentário os seus pedidos eu sei que foram feitos por todos os vereadores mas o progresso vem em passos muito lentos porque gasta dinheiro e você sabe que nós temos problema na cidade inteira mas nós estamos aqui de olho e nós estamos lutando para uma melhora em todo o nosso município e você que já tem um conhecimento mais elevado sabe que muitas das vezes nós não temos força para fazer uma lei que se cumpra porque na sua lei existe a parte financeira e isso é difícil e eu espero que você com a sua sabedoria entenda e repasse para a comunidade tem pedido de quebra-mola aqui por todos os lugares sei dos lotes que você fala sei dos acidentes que teve na Ana Rosa já inclusive com pessoas que nós tivemos que ajudar para fazer cirurgia fora mas nós já fizemos o pedido estamos aqui representando essa comunidade e vamos tornar levar os pedidos ao executivo para que pelo menos amenize aqueles locais onde está mais necessário a ação do executivo aqui no bairro então gostaria que você levasse essa palavra desse vereador e da Câmara Municipal aos moradores nós estamos atentos mas nem sempre conseguimos resolver gostaria de lembrar também que a palavra do Ricardo ele fala muito no programa da manhã e eu tenho assistido muito o programa da noite ao domingo que é o fantástico e que mais uma vez a gente decepciona muito porque dessa vez o que aconteceu a reportagem foi de três prefeitos corruptos três prefeitos um de três corações onde a população está com falta de água e ele vai manda o motorista a Belo Horizonte dar uma volta no pirulito e fica escondido para receber diárias uma vergonha para a nossa classe política 500 mil reais em diária e a explicação do prefeito o prefeito é servidor do povo e precisa viajar isso faz com que a gente fique desanimado mesmo da política do outro lado outra reportagem em que mostra as pequenas corrupções em quais nós estamos embutidos que leva a reflexão também Felipe juntou-se o programa e estão fazendo levantamento nas escolas para mostrar para o jovem o que é como que começa o corrupto o que é a pequena corrupção e qual a gente não se dá conta dela no dia a dia e está aparecendo muita coisa bonita e que vai levar a pessoa a refletir mais um pouquinho até assento em lugares de idosos é tido como corrupção e a gente não se dá conta disso nós achamos que a pequena corrupção não está em nós e a gente muitas das vezes nós somos corruptos porque nós infligimos aquilo que não deveria ser feito então essa reflexão desse programa vai nos ajudar também a ser pessoas melhores o fantástico tem pegado no pé dos políticos e com certeza cadê o dinheiro que estava aqui que era para ser gasto com o povo eu vejo que nós estamos numa fase difícil mas é assim mesmo nós temos que chegar ao fundo do poço para ver que as coisas estão difíceis e que dias melhores virão então Felipe é nesse sentido que eu coloco aqui o nosso trabalho a você que a sua população aqui a área em que você está ainda vai ser beneficiado com muita coisa e que cada evento que cada vez que a gente traz aqui a nossa palavra a nossa força de vontade de trabalho cada inauguração nós estaremos e falando assim essa foi a melhora que nós conseguimos no momento vai demorar para fazer tudo que nós necessitamos fazer aqui mas nós temos que acreditar e de vez em quando eu que sou muito pessimista o Ricardo puxa minha orelha e eu falo assim eu sou pessimista mas eu creio eu acredito no trabalho do homem e é isso que a gente está fazendo aqui hoje acreditando no trabalho que pode ser desenvolvido mesmo que seja a passos lento porque nós precisamos ser mais dignos e mais honestos com nós mesmos então obrigado senhor presidente obrigado vereador Maurício senhor presidente com a palavra do Zé Ivo também não poderia deixar de agradecer a participação do Felipe do nosso nobre morador do bairro São José que sempre está presente em nossa casa na casa de vocês para ajudar que a gente possa a fazer um bom trabalho em prova de todo o bom espaço e depois eu quero passar também pela palavra livre senhor presidente pedir ao secretário de trânsito que estão fazendo as faixas de pedestres estão esquecendo que eles podem sofrer um acidente que eles vão ficar idosos e vai precisar do acesso da rua a calçada nós temos um lugar muito alto que idoso deficiente cadeirante né para subir das ruas para a calçada em todas as faixas está esse problema é mais uma vez uma falta de atenção uma falta de responsabilidade e o descaso com o dinheiro público mais uma vez infelizmente não estou aqui para criticar pessoas que estão trabalhando corretamente estou para criticar o que está sendo feito errado e jogando o dinheiro do povo na lama então nós não podemos deixar vocês pegam e andam na cidade em todas as faixas de pedestres se tem acesso da rua para calçadas de deficientes de idosos e de cadeirantes jamais e nenhuma tem eu já andei olhando nenhuma tem acesso onde tem o acesso no bairro São Vicente na rua irmã Maria esquina com a Rio de Janeiro foi lá e colocaram os tachões tampando a entrada de cadeirantes para a calçada isso é uma vergonha e eu espero que o nosso secretário de trânsito vá a esses locais onde foram feitas essas faixas e corrija esse erro que eu acredito que é muito sério e muito importante para todos os moradores de Bom Despacho principalmente para os deficientes os cadeirantes e os idosos muito obrigado a todos e boa noite com a palavra do Roberto Cordeiro em primeiro lugar eu quero aqui começar com o Cristiano Cristiano você está de parabéns de estar andando por aí vendo as coisas que estão erradas para correr atrás para consertar suas palavras foram muito bem aproveitadas seja bem vindo na cama agora o meu amigo Filipe também é isso aí Filipe você tem que estar andando pelo seu bairro vendo as coisas que estão precisando de ser resolvidas e trazer o conhecimento da cama é por aí que as coisas se resolvem você está de parabéns viu Filipe e seja bem vindo também e também eu quero terminar agradecendo também o pessoal aqui do do bairro e agradecendo a Dona Zalo também ter cedido para nós a sala Dona Zalo foi muito bom e também o Bruno o Zé Ilson em tudo e quero deixar sempre a exposição ao povo aqui do Dubai obrigado senhor presidente o Zé Alvindinho o Felipe está querendo fazer encerramento eu queria agradecer a irmã Áurea o Felipe e todos da comunidade aqui pela recepção que nos deu aqui maravilhosa cumprimentar o Cristiano também pela sua preocupação com o meio ambiente e as suas ações continue assim Cristiano e me colocar à disposição toda a comunidade se for possível eu ser útil eu estarei à disposição obrigado Felipe solicito que você faça o seu encerramento breve para nós encerramos essa sessão de hoje é claro nós reconhecemos eu sempre venho aqui converso muito com a irmã Áurea a gente senta na mesa e vai conversar a respeito e nós reconhecemos o trabalho que o legislativo e a atuação já manifestou nesses dois anos porque os resultados do executivo chegaram aqui porque se o executivo está agindo aqui com certeza o legislativo está junto ou está vendo aquilo que aconteceu então acredito a quadra da tabatinga as toneladas de lixo que tiraram do nosso caíque gente que limpeza que hoje você chega que higiene aquele caíque tinha uns ferro amarrado assim resto de carteiras velhas podendo perfurar as crianças e nessa gestão chegaram e tiraram lixo e lixo do caíque e nós vimos nós acompanhamos carteira fazendo canteiro cerca de canteiro foi uma beleza o nosso PSF muito tempo não estou escutando reclamações sobre a presença de médicos ou de atuação da saúde excelente melhorias a nossa escola Flávio Cansado até com uma bandinha de crianças teve uma fanfarra num desfile desenvolvendo para a música as ações sociais e o repasse do FIA acontecendo em dia para o Quilombo então são tantas coisas que a gente tem que agradecer e se a gente for falar são inúmeras só que meu amigo Maurício nós não podemos deixar de estar lembrando é por isso que eu só falei não que vocês não conhecem mas é lembrar para a gente nunca esquecer das melhorias e dos avanços que teremos não é para amanhã não sei se é daqui um ano mas que teremos para os próximos anos essa demanda a grande vitória da UBS que vai dar espaço para o Ney ser só um centro de educação e ter um espaço próprio reservado para saúde e atendimento as pessoas então nós temos muito a agradecer a vocês tantas conquistas o Ricardinho até com o Rôter e a questão da arborização ali na doutor Roberto nós nós vemos nós cidadãos e aqui no Bairro Ana Rosa a gente enxerga isso isso e está lá então assim tem muitas coisas boas e agradecemos quero agradecer mais uma vez o executivo e vocês pela força conseguimos a madeira pelo executivo para fazer a cruz da cruz do monte que vai vir do estado então são vitórias e a vitória eu partilho não nossa mas de vocês lutando por nós por nossa cidade porque aqui não é um bairro independente é nossa cidade é bom despacho então obrigado e sempre que quiserem votem aqui muito obrigado Felipe pela sua ajuda hoje na reunião agradecemos a todos vamos encerrar e mais nada havendo a ser discutido está encerrada esta sessão vamos todos com Deus graças a todos graças a todos Obrigado.